Meus amigos, o Brasil realmente não é para amadores, tá tudo invertido. Aqui o capim come a vaca, o poste mija no cachorro, simples assim. Fora que a lei não é mais referência pra nada nesse país, né? Lamentavelmente. Então, dois dias depois do ministro Barroso participar daquele evento da UNE, né? Com militantes, com estudantes militantes ali. E deixar claro, com todas as letras, que venceu o bolsonarismo, que é contra o bolsonarismo, né? Ou sabe-se lá o que ele quis dizer com isso, né? Ele deu as desculpas dele lá, falou que não quis dizer aquilo e tudo mais. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, ele falou aquele absurdo. E dois dias depois, me sai essa notícia aqui, que é simplesmente o cúmulo do absurdo ao quadrado, tá? Se você não tá sentado, senta, porque realmente isso aqui vai te revoltar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Barroso assumirá órgão que julga conduta de juízes que fazem manifestações políticas. Cara, eu olhei essa notícia aqui e eu pensei, não, só pode ser piado o negócio desse aqui, né? Aí dei F5 na página, atualizei e falei, deve ser brincadeira, né? E aí é, Gugu, pegadinha do malandro e coisa... Não era, cara. Isso aqui é real, é verdadeiro. Tá acontecendo. Dois dias depois do ministro Barroso ter participado de um evento com militantes, com estudantes, coisa que é vedada pra qualquer juiz, pra qualquer figura pública, me vem essa notícia aqui. O cara vai assumir um órgão que julga a conduta de juízes que fazem manifestações políticas. Dois dias depois dele ter feito uma manifestação política contra um lado do espectro político ideológico. Contra a direita, obviamente, né? Todo mundo sabe que no Bolsonaro que ele não votou, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, vai assumir a presidência da corte e também do Conselho Nacional de Justiça, a partir de outubro, né? O Conselho Nacional de Justiça, pra quem não sabe, é o órgão responsável ali por punir, dentre outras coisas, claro, né? Por punir magistrados que cometem alguma falta, né? Por exemplo, recentemente a juíza Ludmila Linsgrilo, ela foi afastada, né? Não sei se ela foi aposentada ou se foi só afastada, mas ela sofreu uma punição pelo CNJ devido a uma postagem que ela fez um tempo atrás, né? E nem foi uma postagem, assim, político, partidária, não. Ela tava defendendo ali a liberdade de expressão, dentre outras coisas, né? Que é algo que nem de longe, né? Não chega perto do que fez o ministro Barroso, ou do que fez o ministro Edson Fachin também, meses atrás, participando de um evento do grupo criminoso MST, né? Sim, é criminoso, porque invadir propriedade privada no Brasil ainda é crime, né? E ele tava ali participando de um evento do MST. Quer dizer, você vê figuras da mais alta corte do país se manifestando politicamente e deixando claro de que lado eles estão, do lado político e ideológico estão, né? E aí não acontece nada com eles. Aí você vê uma juíza federal que apenas se posicionou de maneira favorável à liberdade de expressão, né? Quem é que defende a liberdade de expressão? É a direita, não é a esquerda. A esquerda defende a liberdade deles, né? Olha, a gente pode falar o que a gente quiser. A direita não, né? Isso é liberdade pra eles, né? Então essa juíza se manifestou nesse sentido, que todo mundo pudesse falar a mesma coisa. Isso é liberdade de expressão pra todo mundo, não pode ser só pra um grupinho, né? E aí essa juíza foi afastada, foi punida. Enquanto o ministro Barroso diz que vencemos o bolsonarismo. Claro, não foi a primeira manifestação política dele, provavelmente não será a última e provavelmente nada acontecerá com ele. Mas isso aqui realmente é um tapa na nossa cara, não é? Só pra concluir. Em 2019, a entidade endureceu a pena para magistrados que fazem manifestações políticas a partir de uma resolução aprovada no ano posterior ao pleito de 2018 que consagrou o Bolsonaro como presidente da república. E a chegada de Barroso, no entanto, é repleta de críticas. O magistrado assume a presidência do CNJ em um momento conturbado, após suas declarações no 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, dizendo que nós derrubamos o bolsonarismo. Ele, no entanto, negou que tenha se dirigido à declaração aos simpatizantes do ex-mandatário, alegando que não prometeu ofender, que não pretendeu, perdão, ofender os 58 milhões de eleitores e nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática. Não, imagina, claro que não, né? Aliás, tem um aspecto extremamente importante sobre o que está caindo sobre o Barroso nesse momento que a gente precisa esclarecer aqui, tá, pessoal? Vou fazer um vídeo só sobre isso e provavelmente eu faço amanhã, tá? Mas, de qualquer maneira, o ministro Barroso, a fala dele foi tão grave, mas tão grave, que ele veio a público e meio que se desculpou. Quer dizer, não foi uma desculpa, não foi uma retratação, mas foi um posicionamento. É extremamente raro o ministro do STF vir a público e, digamos, justificar alguma fala, algum ato seu. É extremamente raro, meus amigos. Não dá pra negar. Então, realmente, ele sentiu a pressão e percebeu o perigo que foi esse posicionamento dele neste momento, tá? Neste momento do atual cenário político nacional. Vocês vão entender do que eu estou falando no próximo vídeo, tá certo? E pra finalizar, uma outra notícia aqui, essa é pra dar risada, né? Porque o Lula, cara, o Lula e o seu sincericídio, né? O cara sai por aí falando que no Brasil tem não sei quantas milhões de crianças de rua passando fome e tudo mais, né? Claro que ele precisa mentir, e tá acostumado a mentir. Ele já falou isso no passado, né? No Brasil, eu andava pela Europa, companheiro, falando que no Brasil tem dezenas de milhões de crianças passando fome e no meio da rua. Ele dizia abertamente isso aí, dizia que era bonito mentir porque as pessoas aplaudiam ele copiosamente, calorosamente, né? Então, ele ia jogando número, ia jogando número, né? Não interessa se era verdadeiro ou não, até porque os gringos não iam ter como confirmar aquela informação. Bom, era isso que o Lula falava, né? Pra você que acha que isso é fake news. Bom, agora ele cometeu mais uma fake news, né? Essa realmente beira o absurdo, né? Acompanhem só. Casa nesses próximos três anos e nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. 186 milhões de casas. O cara começou a reconstruir, né? Cara, o Brasil tem cerca de 210 ou 220 milhões de habitantes, né? 214, pra ser mais exato. E aí o Lula disse que veio, vai construir 180 milhões de casas, né? É quase a população brasileira. Ah, mas daí foi uma gafe que não sei o que. Gafe, meu amigo, gafe. Não é a primeira vez que o Lula manda uma dessa, né? Diz que o Bolsonaro matou não sei quantas centenas de milhões de pessoas também na pandemia, né? O sujeito... Ou ele, sei lá, ele tava de repente sob efeito de alguma substância, né? Que passarinho não bebe, né? Não sei também. Não posso afirmar que ele tava sóbrio. Também não posso dizer que não tava, né? Enfim, a questão é que não é a primeira vez que o Lula dá uma dessa, né? Será que é um problema senil aí, né? De repente ligado à idade, né? O Lula já tá numa idade ali meio que avançada, principalmente pra posição em que ele ocupa, né? Se fosse só um senhorzinho, um idoso em casa, tranquilo, né? Beleza, mas tá aí comandando o país, né? Acho que já passou um pouquinho do ponto, né, Lula? Tá que nem o Biden lá, tropeçando, conversando com o fantasma, né? Falando besteira, torta direita. É possível, né? Então assim, não é novidade, entretanto, a disseminação de fake news. Afinal, ele já assumiu que costuma inventar números estratosféricos para falar mal do próprio país, aqui ou no exterior, né? Foi uma gafe? Bom, isso é o que dirão os militontos da velha mídia esquerdopata, né? De pensar que ainda tem gente que acredita nas mentiras desse sujeito, né? Essa é a verdade, porque primeiro ele disse que nós voltamos a construir 186 milhões de casas que estavam paradas. Primeiro, né? Não são 180 e poucas milhões de casas, né? Haviam, sim, casas populares que estavam em construção do governo Bolsonaro, mas que não estavam paradas, né? Quando houve ali a transição de governo, o que o Lula fez? É óbvio que ele parou todas as obras, todas as obras, para depois recomeçar, né? Agora vinha público e dizer olha, as obras estavam paradas, né? Claro que estava parada, né? Ô cara pálida, você assumiu, sabe-se lá como, né? Porque ninguém vê os 60 milhões de votos. Travou todas as obras e agora está retomando, né? Para dizer que a obra é sua, sua nada, né? Projeto já, andamento do governo Bolsonaro. Então ele faz uma entrevista ali e ao invés de enaltecer as medidas do governo dele, ele fala mal das medidas do governo anterior, do governo Bolsonaro. Primeiro, porque não tem o que falar do governo dele, não tem medidas novas, né? Não tem nada de bom para apresentar, então tem que falar mal do governo anterior. Tem que mentir, dia sim e outro também, né? Essa é que é a questão. Bom, se você é novo por aqui, gostou do conteúdo, já inscreva-se aí embaixo no canal, siga a nossa página no Facebook para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.